e aí tudo beleza hoje que eu vou iniciar pra vocês uma nova série dessa vez a pedido de um inscrito a série é para ele é dicas para iniciantes e eu vou começar aqui pela série de snipers claro tudo que o primeiro sniper que foi o que muitos aí pediram galera não pediu pra fazer pra vocês beleza bom então eu dei aqui um kill já rapidão clica nova nova não a primeira né sniper joguei pouco com ela na verdade só no começo mesmo para poder habilitar as outras ou as outras é a cslr4 bom eu tenho acho que mais de 100 quilos com ela se não me engano ela é uma boa sniper tá quem tá começando aí no mundo das snipers e da quickscope ela também é muito boa não é porque eu curto muito a conversa com o escopo cadê o cara cadê o cara cadê o cara cadê o cara morreu o papai tá vivo é matado bom é eu jogo mais com a mira aberta nela mas como é para desde o início mesmo né eu tô aqui então só de mirar laser é e da ação linear aqui não às vezes não é quer dizer nem sempre é muito usado mas para começar é eu quis colocar ele e pronto bom mas nada que saia do pavão inicial da sniper né porque praticamente já vem sua família vezes oito eu tô usando aqui a primeira vez dezoito tá bom 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 vocês podem ver era muito boa mesmo de quickscope claro eu prefiro a ss5 a ss5 é bem mais rápido e ver melhor mas é só para quem entender a lc dragon teeth então claro que eu não vou mostrar dela por enquanto é mas vai ser esse vídeo vai ser então só para sniper iniciante beleza os próximos vídeos eu terei fazer da das outras armas iniciantes eu já fiz com a hora da saúde aí a primeira se ainda não é a k12 deixa eu ver aqui rapidão é a k12 é e para quem não viu ainda tá procurem no meu canal rapidão vocês vão achar eu joguei bem com ela claro que não é de dicas mas já dá para não ter uma noção aí de como é que ela ela é para jogar bom mas deixa eu ver se tem alguém pode até esse carinho aqui tá com o silenciador então vai dar para mim ver eu tenho que jogar com o maior papel possível o silenciador do parceiro que se passa de morrer eu sei que tem algum inimigo atrás dele bom já que ele recolhe seu ver o cara botou ele só eu posso falar isso aqui agora que dá parada aqui eu ia morrer bom mas por enquanto tá bom os três que o que galera e com essa arma o seguinte vocês simplesmente claro ela pegou a gente sabe tudo igual né só muda na velocidade no dano e na precisão essa água que ela é boa de velocidade que vocês poderiam poderão ver o que era bom bom ela puxa a bala muito rápido e também mira muito rápido também mas a que eu não posso dizer a precisão dela não é tão boa que nem as outras e também a só com a bola atrás que o nome disso ela a bola está muito rápido no conquist então não como ela não muito com o teste mas mas eu para quem quiser jogar no conquist que jogue primeiro é um net net até habilitar outras e na vez porque essa aqui não é muito boa tal ao tal o grande e sim para curta e média bom quer ver ó ó ó tá bom né que tá com com o tom hoje assim né mas eu já joguei muito com ela no conquistado nesse também eu não curti é claro bom tem snipers que puxa bala mais rápido né mas essa aqui também é bem rapidinha ação linear eu coloquei só por precaução mesmo não é por nada assim não é um outro sniper ali beleza bom eu tô gravando porque eu tô trabalhando até bem com ela para mim não ia virar tão bem assim porque é a primeira sniper né mas espero que eu dê um longo vídeo para vocês ver se eu quero pedir o vídeo para dar um vídeo Bom, galera, achei que tinha um pequeno problema no áudio rapidão aqui, mas já estou de volta. O microfone deu uma travadinha, mas já consegui estabilizar de volta, foi bem rapidinho, não foi por isso que eu tive que dar uma parada no vídeo, porque foi só o áudio mesmo. Bom, o bom desse Sniper, na minha opinião, não é nenhum, eu acho as outras melhores, claro. Então, já está a dica aí para vocês, se for jogar sério, não jogue com essa aqui, só vai em mapas específicos, que você sabe que vai jogar bem com ela, quer dizer. Porque para você jogar a série, eu acho que não dá, beleza? A menos que você seja muito bom de Sniper, mas como eu disse, esse vídeo é para dicas para iniciantes. Então, vamos tentar aqui, cadê minha frente? Rapaz, vamos tentar pegar esse esvagavo aqui de costa, não morreu. Cadê outro Sniper, outro Sniper? Cadê outro Sniper? Oh, rapaz, emocionou na hora. Ah, não, viado. Ele está aqui, né? Rapaz, morre. Vamos pegar esse clickscope aqui, vamos ver se é possível. Oh, merda. Ah, não deu, velho. Desculpa aí, galera, tentei, mas não deu. Foi meio burro agora também. Devia ter trocado de arma, né? Mas eu quis dar um clickscope e não deu certo. Bom, então vocês já tiraram essas impressões aí dos danos delas, galera. E espero que vocês estejam gostando do vídeo aí. Eu sei que eu não fui tão bem assim que eu pensei que eu... Quer dizer, não... Até que eu fui bem, tá aí. Agora eu matei, mas demorou. Bom, deixa eu ver aqui agora. Eu também recomendo, galera, que no começo vocês joguem com outras armas na categoria do batidor pra... Estravar o beacon e as outras opções, tipo o Claymore, essas coisas, tá? Porque... Sem isso não dá, galera. Oh, rapaz. Oh, rapaz, mas que bosta, hein? Nada, não. Esse mapa aqui eu não gosto de jogar muito de sniper mesmo. Eu só vim pra tentar ter uma impressão assim do mapa que eu não joguei com o jogo direito de sniper. Mas até que eu tô indo bem. Então, deixa eu ver se eu consigo matar mais algum carinha aqui pra mostrar pra vocês. pro meu KD ficar positivo. Eu acho que eles estão muito todos dali. Eu vi um sniper ali. Quer dizer, um carinho ali. Matei, beleza. Agora eu tenho que pegar um... Matei? Não deu tempo. Nossa, galera. Infelizmente não deu tempo. Bom, mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like. Favorito vídeo pra nos ajudar na divulgação. E se não for muito incômodo também, galera. Compartilhe nas redes sociais, tá? E se inscreva no canal pra não perder nenhum outro vídeo, beleza? Bom, então é isso aí. Valeu, falou e até a próxima dica. Fui.